1, 2, 3, 4 copos já virei Todos de uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa e te esquecer Wagner Mendes 1, 2, 3, 4 copos já virei Todos de uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito Pra tirar do meu peito essa mágoa e te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Talvez tem muita vontade